dar o título de cidadão, mas também homenagear algumas entidades da nossa comunidade de Natal, entidades essas, clube de mães, grupos de idosos e também algumas outras entidades. Eu queria desejar a todos que todos sejam bem-vindos, que nós estamos aqui justamente para isso. 23ª Sessão Solene da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Sessão solene de entrega do título de cidadão natalense à senhora Ediana Miralha. Autor Ari Gomes do Nascimento, subscrito por todos os vereadores, principalmente por o vereador Aquino Neto. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo de Natal, declaro aberto a presente sessão solene de entrega do título de cidadão natalense, maior honraria deste poder legislativo. A jornalista senhora Ediana Almeida Soares Miralha. E a entrega de diploma de homenagem a entidades não governamentais pelos relevantes serviços prestados à cidade do Natal. De acordo com o decreto federal de 70.274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral de precedência, convidados para compor à mesa, diretora dos trabalhos, as seguintes autoridades e personalidade. Mas, desde já, eu quero que todos os vereadores se sintam homenageados e prestigiados, porque vocês são propositores também dessa comenda. Vamos chamar aqui o senhor Vicente Neto, secretário adjunto de comunicação do Rio Grande do Norte, do governo do estado. chamar também Marcelo Viccioli, diretor de jornalismo da InterTV Cabo G. Nesse momento festivo, como a homenageada se propõe, eu gostaria de pedir aos nossos vereadores aqui presentes para ir até o Salão Nobre pegar a nossa homenageada. Eu gostaria que todos ficassem, quando ela entrar, vamos ficar de pé, para a gente receber com muita animação. Quem souber cantar, canta a música do jeito que ela é. Está bom? É uma homenageada. É uma homenageada. São João, o forró já caiu, Começou, vamos gente, arrasta a pé pelo salão, a fogueira está queimando em homenagem a São João, o forró já começou. Está queimando em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, arrasta a pé pelo salão, a fogueira está queimando em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, arrasta a pé pelo salão. Outra música, outra música. Aplausos 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 Vamos agradecer aqui o Sofoneiro, que o Rede Mais nos cedeu, e também o grupo de dança do... Aplausos Chega Lá de Mãe Luísa, pá de Pinar. Vamos agradecer com a palma. Obrigado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GRUPO DE IDOSOS A CIDADE NO BRASIL 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 O Excelentíssimo Senhor Vereador Ari Gomes convida a todos que fazem parte do grupo de idosos Padre Manuel Pereira a acompanhar nesse instante o recebimento da homenagem. Música Música Maria Natividade Bezerra funciona todas as quartas-feiras no horário das 13h no Centro Social de Brasília Temosa Foi fundado em maio de 1975, no momento está com 52 idosos. O clube funciona com cursos de pinturas, passeios e lazer aos idosos. O clube funciona com cursos de pinturas. O clube funciona com cursos de pinturas. É a homenagem do vereador Ari Gomes à senhora Maria Natividade Bezerra, que consta nesse momento que tem 90 anos de idade em pleno vigor. Deixa ela cantar o linho. Ela vai cantar o linho do clube do centro social. O centro social. O centro social. De Brasília teimosa, bairro lindo tropical. Orgulho da cidade do Natal. As mães que aqui frequentam, tem prazer no coração. Por isso tem a proteção de Nossa Senhora da Conceição. Brasília teimosa, o seu povo é altadeiro. Nosso centro social. Sempre será o primeiro. A Jesus, Maria e José pedimos com devoção. Que abençoe o nosso centro dentro do seu coração. Brasília teimosa, o seu povo é magistral. Fomos nós que construímos nosso centro social. As mães e os pais aqui presentes. Alegre a trabalhar. Viva nosso presidente. Que nos ajude a gente. Que nos ajude a gente. Obrigada. 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 Convidamos o grupo de idosos Maria Bonifácio a receber diploma de homenagem. Na pessoa da presidente Isaurina Azevedo de Oliveira. Convidamos. Centro de Atividades de Lazer da Melhor Idade para receber diploma de homenagem. Na pessoa do presidente Arnaldo Cavalcante. O CALME é uma entidade de lazer e cultura para os idosos. Onde trabalha a cultura que é um atrativo aos idosos maiores de 60 anos. Com comemorações de datas localizado na cidade da esperança em frente à UPA. A homenagem do vereador Ari Gomes ao senhor Arnaldo Cavalcante. Agradeço por esta... Estava tão importante essa homenagem. O CALME hoje faz 23 anos. Quer dizer, ele fez 23 anos, né? de existência. E o CALME oferece muita dança, dança de salão, ginástica, diversas entidades, diversas modalidades. Então, a minha esposa ficou 8 anos na presidência e depois eu dei continuidade, assumi agora recente. Então, a gente... Ela recebeu a associação com 77 associados. A gente conseguiu nos apurar para 350, certo? É um trabalho muito sério que a gente faz lá. A gente conhece o nosso trabalho, certo? Então, eles vão lá para se divertir, dançar, jogar baralho. É uma tarde muito... Toda terça-feira nós temos uma faixa de 110, 100, sempre varia, entendeu? Como ontem faleceu uma sócia, hoje então teve uma quedazinha, então nós só tivemos uma faixa de 68, por aí. Mas isso é normal, certo? Agradeço, quero agradecer a todos vocês, tá bom? Para esse trabalho muito maravilhoso que vocês fazem. Convidamos o grupo de idosos Regina Selly a receber diploma de homenagem. Em nome da coordenadora Francisca Bernadette de Araújo de Souza, convidamos a representante e todos que fazem parte do grupo de idosos a receber a homenagem do vereador Ari Gomes e da nossa homenageada, Ediana Miralha. O grupo foi fundado no dia 22 de abril do ano de 1987, onde funcionava na Capela Santo Antônio. Hoje funciona na rua Francisco Ferreira de Lima, em Lagoa Nova, com trabalhos manuais, comemorações de datas festivas, passeios, palestras e terapia ocupacional. Hoje o grupo acolhe 30 idosos. Muito obrigada. Muito obrigada. Temos 30 idosos. Temos 30 idosos. Trabalhamos com terapia, bondado, conchete, pintura, passeios promovidos por este grande homem. E assim, estão todos convidados. Quem quiser nos visitar, pode estar rapidinho. Obrigada. Aplausos. 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 Convidamos o Clube de Mães Dulce Seabra de Souza, na pessoa da sua presidente Maria Sílvia de Melo, benigna a receber diploma de homenagem. Convidamos a todos que fazem parte do Clube de Mães Dulce Seabra de Souza, a também receberem esta homenagem. O grupo foi fundado no dia 18 de junho do ano de 1970, pela senhora Dulce Seabra, nas dependências do SESC. Hoje funciona com aproximadamente 30 mulheres, com atividades de trabalhos manuais, palestras, comemorações, passeios e bingos. A homenagem do vereador Ari Gomes e da jornalista Eudiana Miralha ao Clube de Mães Dulce Seabra de Souza. Aplausos. 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 É uma coisa linda. Convidamos a Associação Natalense da Terceira Idade a receber diploma de homenagem na pessoa da presidente Carmelita Gessiano. Convidamos. Vamos convidar a senhora coordenadora e fundadora Francisca Doriela Félix a receber o diploma de homenagem. O grupo funciona com atenção à saúde possibilitando atenção médica, atividades físicas, palestras, folclórico, interação social e reúne-se de terça a sexta-feira. A Associação Natalense da Terceira Idade que recebe a homenagem do vereador Ari Gomes e da senhora Ediana Miralha. Convidamos grupo de idosos Nossa Senhora de Fátima na pessoa de sua presidente Maria Nunes a receber diploma de homenagem. O vereador convida a todos que fazem parte do grupo de idosos a participar deste momento. O grupo funciona às quartas e sextas-feiras no Clube de Mães situada na rua Dinarte Maris e tem trabalhos de lazer, cultura e momentos de recordações de conversa entre aqueles que fazem parte do grupo de idosos Nossa Senhora de Fátima. Amém. 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 Convidamos a Associação de Idosos Julieta Barros a receber diploma de homenagem. O grupo foi fundado no dia 26 de setembro do ano de 2005 no bairro Potengi e atende atualmente a cerca de 60 idosos com recriação, palestras, trabalho de artesanato, dança folclórica. Participam de feiras, viagens e outras atividades. Convidamos o Clube de Mães Maria Cotilde Damasceno a receber diploma de homenagem. Representando a Senhora Presidente Dona Juvan Feitosa convidamos a homenageada e a todos que fazem parte do Clube de Mães a vir receber diploma de homenagem. O clube funciona terças e quintas-feiras e está situado a rua de Narte Maris no bairro de Nova Descoberta. O Clube de Mães funciona com cursos profissionalizantes, pintura, lazer e cultura dando oportunidade a diversas mulheres do bairro. Obrigada. 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 Convidamos o Sr. Antônio e a Senhora Maria José do Grupo do Terço da Misericórdia a receber diploma de homenagem. Convidamos o Grupo da Melhoridade Nossa Senhora de Fátima a receber diploma de homenagem. Convidamos na feita a sua Presidente e a Senhora Maria Helena Correia a receber o diploma. Obrigada. Obrigada. O Grupo se reúne todas as quartas-feiras no Centro Social Estevam Pascual, anexo do gabinete do vereador Ari Gomes na Vila de Ponta Negra com atividades de terapia, artesanatos, orações, cultura e passeios prestes a comemorar dois anos. Recebe neste momento a homenagem do vereador Ari Gomes e da Senhora Ediana Miralha. 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 É o nosso grupo da melhor idade da Praia de Ponta Negra. Eu vou cantar uma pequena homenagem para quem é de virar ali e o nosso colega do Arigão. Ponta Negra, praia linda e bem tristonha, quem dorme contigo sonha pelos encantos que tens. Tuas ondas portadoras de saudades, saudades de quem tem amizade, de um alguém muito além, teus coqueiros que crescem constante, querendo o céu alcançar, e os frutos que crescem bastante, querendo ficar com o mar. Ah, se não fosse a tristeza que em Ponta Negra tem, a filha da natureza, para todos seria um bem. Ponta Negra. Aplausos. O vereador Arigomes convida o grupo Terço da Misericórdia a receber diploma de homenagem. A senhora Maria José, neste instante, vai receber o diploma em nome de todos que fazem o grupo Terço da Misericórdia. O grupo, que é situado no bairro de Mãe Luísa, uma vez por mês, comemora os aniversários de todos que fazem parte com orações e cultos religiosos. Nesse momento, o excelentíssimo senhor vereador Arigomes e a senhora Diana Miralha retornam aos seus assentos e retornamos os trabalhos ao vereador. Gostaria de pedir desculpa pela demora, mas eu acho que é importante. nós temos tão poucos momentos de alegria e felicidade aqui nessa casa que vocês nem imaginem como é. É. Então, a gente se emociona, a gente aqui chora, faz tudo. Mas, graças a Deus, todos, ao meu ver, todos me consideram e gostam muito de mim. Graças a Deus. Eu acho que é importante isso. Eu quero agradecer aqui o vereador Robson Carvalho, agradecer também a minha amiga, que está sempre presente. Nós somos de várias comissões, né? Chega. É. Ivan Eide e a Nina, que quando nós chegamos aqui, se arranhamos, mas... Ela, aliás, teve uns arranhões, mas aí, graças a Deus, ela viu que eu não sou aquela pessoa que, às vezes, as pessoas pensam, né? Não transmite essa... Aqui a gente transmite tranquilidade. E há o nosso vereador, ex-presidente, que eu já conheço de muito... de longas estradas, Ranieri Barbosa, que foi parceiro também da gestão de Carlos Eduardo, que a gente fez um grande trabalho na comunidade de Novas Cobertas com parceria. Às vezes, o prefeito nem sabia que a gente estava fazendo as coisas e a gente estava lá. Ele me dava uma metade do trabalhador e eu botava o material. Fizemos muitos serviços lá, como no cemitério, as academias. Então, quer dizer, tudo a gente fez com parceria. Eu acho que eu sou... Eu acho que o vereador que mais ajuda a prefeitura aqui se chama Ari Gomes. Com certeza. O único, né, Ranieri? Obrigado. Eu gostaria de adiantar, dando aqui uma... Neste momento, assistiremos um vídeo produzido pela nossa TV Câmara do Natal, que contará um pouco sobre a nossa homenageada. Agora vamos mudar a solenidade. Agora sim. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo. A sua casa. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo. A sua casa. Ediana Almeida Soares Miralha nasceu na cidade de Altamira, lá no interior do Pará. Filha de Dona Olinda Tenório, ela vem de origem humilde, mas nada que a impedisse de lutar para conquistar os planos que tinha em mente. Dois deles logo foram realizados. A formatura no curso de jornalismo e a chegada do primeiro filho, o Ítalo. Conciliar essas duas paixões, aliás, não foi nada fácil. Minha mãe me teve com 19 anos, me teve muito nova. E quando ela ia trabalhar, não tinha com quem deixar. Eu ia com ela para o trabalho dela, acompanhava ela durante o jornalismo. No início, ela fazia o jornalismo apresentando o mesmo jornal. Então, quando me remete à questão de lembrança, com relação à questão do trabalho dela, me vem muito isso na cabeça. E sempre acompanhei ela quando possível, com relação à questão do trabalho. É uma pessoa batalhadora. A gente vem de família super humilde. Aquela questão, tipo, nunca foi de faltar nada, mas também nada de sobrar, com relação à questão das necessidades pessoais. Então, assim, eu acho que hoje em dia ela está onde ela está graças ao mérito próprio dela com relação à questão de esforço de trabalho. Bom dia para ti, menino! Bom dia para ti, menina! Na InterTV Cabugi, desde 2012, aos poucos, Ediana foi desenvolvendo um estilo jornalístico mais leve, descontraído, irreverente, e que logo cativou o público. Na InterTV Cabugi, Ediana é conhecida por ser a porta-voz das comunidades. Com uma linguagem popular, ela usa da criatividade para mostrar as dificuldades enfrentadas pelos moradores e assim chamar a atenção dos governantes. As matérias e links ao vivo da paraense sempre dão o que falar. Oh! Oh, meu Deus! Acho que esse TTU vai me mutar! Mute não, mute não! Eu vou ser mutada, vou! Não tenho cinto seguro! Ai, meu Deus! No início, a Ediana tem um estilo tradicional, né? Ela seguiu um estilo mais tradicional e aos poucos ela foi se descobrindo nesse formato, né? Digamos que ela foi seguindo essa vertente, ela viu que tinha esse talento e a gente também foi dando esse espaço, acreditou, apostou, então ela se reinventou e deu muito certo. Uma coisa que marcou assim, acho que foi um divisor de águas para a Ediana, nessa liberdade que ela sentiu de estar na rua, de falar a linguagem do povo, foi esse bordão aí que ela criou e pegou, até hoje está aí que é o Bom Dia Pra Ti, Menino. E isso, cara, está na boca do povo, é engraçado. Eu tenho a oportunidade de ir para a rua, os outros repórteres também, viram e mexem o pessoal e aí, Ediana, e Bom Dia Pra Ti, boa tarde pra ti. A admiração do público por Ediana é compartilhada pelos colegas de redação que descrevem a jornalista como uma pessoa autêntica, companheira e super profissional. Ela é uma profissional incrível, é uma pessoa muito responsável, uma mãe de família que se divide aí na tarefa da família e do trabalho e faz o ofício dela muito bem, né? Desenvolve o ofício dela muito bem, é tanto que está aí reconhecida, tanto pela população como com tantas homenagens que ela está recebendo como essa da Câmara de Natal. As pessoas abraçam ela por conta disso, porque ela é gente como a gente, as pessoas, quem está lá na comunidade com um problema, com um buraco, com um esgoto, com escola sem professor, por exemplo, ela que cobre comunidade, as pessoas enxergam nela que ela é uma pessoa como qualquer outra, como quem está lá na comunidade também. Por isso que eu acho que ela faz tanto sucesso, porque ela realmente quebrou esse paradigma do jornalista sisudo, do jornalista que nunca erra, por exemplo, do jornalista que não pode fazer piada, não pode rir de si mesmo. Eu acho que ela conseguiu realmente quebrar esses paradigmas e o sucesso dela se deve a isso, a essa naturalidade, a espontaneidade, a diversão, a alegria que ela leva para todo mundo. Há 17 anos, Ediana Miralha é casada com Marco Basto. Além do Ítalo, a jornalista tem mais três filhos. Nós somos quatro, tem eu que sou o mais velho, 26 anos, tem Gabriel que vai fazer 18 agora, dia 16 de junho, tem Giovana que fez 15, e recentemente tem Rafinha que é a caçula lá de casa que tem cinco. E para falar dela como mãe, é uma mãe que é nota mil, eu não tenho do que reclamar dela. Ela é uma mãe que é presente em todos os momentos. Para mim em especial, ela sabe o porquê de eu estar dizendo isso, ela foi mãe e pai para mim em todos os momentos. E hoje, sou a pessoa que sou, tenho o caráter que tenho, sou o homem que eu sou hoje em dia graças a ela. É pela relevância dos serviços jornalísticos prestados à sociedade norte-riograndense que a Câmara Municipal de Natal nomeia hoje Ediana Almeida Soares Miralha como nova cidadã natalense. Ei, minha amiga, que coisa boa estar aqui com você nesse momento. Que saudade, saudade dos nossos papos, saudade da sua comida paraense, saudade da sua alegria. Mas eu tenho acompanhado daqui, da região sudeste do país, o teu sucesso, o teu crescimento. E é muito bom lembrar da gente há alguns anos aí, falando sobre o que estava difícil, sobre o que fazia a gente sofrer de certa forma, né? A gente chorava, né? Mas a gente estava ali se apoiando. E é muito bom ver que você teve resiliência, maturidade, paciência para conseguir transpor todos esses obstáculos, dificuldades e está aí hoje sendo homenageada. Maninha, você merece muito, você merece muito mesmo. Você que é uma mulher batalhadora, você que é uma mulher que tem aí a sua família, seus filhos para criar, para cuidar e mesmo assim está aí desenvolvendo o seu trabalho muito bem. Parabéns, você merece. Diana, eu estou muito feliz de fazer essa homenagem aqui para você porque esse título é muito merecido. Você está recebendo esse título de cidadã natalense não por uma simples homenagem ou coisa semelhante, mas porque você adotou essa cidade de coração. A gente percebe o amor que você tem por essa cidade, pelo Estado como um todo. A população do Rio Grande do Norte de Natal especificamente te adotou porque se sentiu amada, se sente amada por você e eu acho que é merecido demais que você receba esse título de cidadã natalense e quem sabe para ficar com a gente agora para o resto da vida, para continuar com a gente aqui levando informação, cobrança, fazendo jornalismo de qualidade com todo esse bom humor, com toda essa diversão de coração aberto para toda a população de Natal do Rio Grande do Norte. Parabéns, Diana. Oi, Diana Miralha, tudo bom? Ó, só você mesmo vai fazer o parar entre um ao vivo e o outro para poder gravar esse vídeo porque você é muito especial. e isso que está acontecendo na sua vida, todo esse sucesso, todo esse reconhecimento é apenas o reflexo do trabalho, da dedicação, do talento e do amor que você sente pela profissão, pelo público e pela cidade de Natal e também pelo Rio Grande do Norte inteiro. Quero que a senhora saiba que estamos muito, muito orgulhosos da senhora por tudo isso, por ser quem você é, essa pessoa que sempre está com seu riso no rosto, sempre tenta tirar alguém da tristeza, fazendo palhaçada, fazendo alguém rir no meio de tantas situações tristes. Estamos muito felizes pela senhora e a gente ama muito. Uma homenagem super merecida que você está recebendo. Muito orgulho, me sinto muito orgulhoso de ser seu marido. Um cara de muita sorte por ter escolhido você para ficar ao meu lado eternamente. Então, quero te parabenizar que você que venha muitas outras homenagens iguais a essa daqui para frente, uma mulher extremamente competente no que faz na sua vida profissional, uma mãe exemplar. O que eu quero mais da minha vida? Estou muito orgulhoso de você, por você ter chegado onde você chegou. Eu que venho acompanhando você desde o início. Eu sei que não foi nem um pouco fácil e fico feliz demais e grato por saber que hoje em dia você está onde você está por mérito próprio. E quero dizer também que amo muito você e que você está de parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo e continue assim que a tendência é alcançar objetivos maiores que provavelmente talvez você nem imagine alcançar. Câmara Municipal de Natal A Casa do Povo A Sua Casa O qual eu gostaria de dizer que quando ele fez aqui o título de cidadão a Ruth Ana Ruth eu fiquei com muita inveja eu digo mas dessa vez eu vou fazer inveja a ele e ele me chamou para a mesa e eu estou convidando para que eu possa fazer minhas considerações eu gostaria de chamar o vereador Ranieri Barbosa fazer um registro que seria tão espontâneo e verdadeiro que realmente teve essa passagem do título de cidadão da jornalista Ana Ruth ele dizia que estava com inveja quando ela apresentou de Ediane eu disse a ele a mesma coisa que ficou com invejoso agora fui eu porque para nós variadores com todo respeito a classe jornalística você conquistou uma comunicação que realmente não tem na nossa cidade que você conseguiu consolidar e ser a cara do povo dessa forma descontraída e realmente é muito importante hoje a população ter voz dentro do jornalismo e a Arie é uma pessoa diferenciada parabéns Arie e com a palavra o vereador propositor desta sessão solene de entrega de título de cidadã natalência Diana Miral com a palavra Arie Gomes senão o povo não me vê eu cresci tanto cresci tanto que acabei pequeno costumeiramente aqui todas as pessoas que vem homenagear que vem falar faz um inscrito eu vou com coração não gosto de escrever nada a não ser para ler para depois divulgar eu não sei é tanto que eu estou escrevendo o livro da minha vida eu vou entregar a minha residência no próximo ano no dia 15 de novembro já estejam todos convidados para receber uma casa um castelo eu gostaria que você fosse um dia visitar um castelo que agora nós botamos uma coroa em cima do castelo coisa de de Portugal né eu sou muito religioso demente demais assim pendente demais a nossa senhora de Fátima e eu quero entregar a minha casa como memorial Ari Gomes lá vai contar toda a minha história de vida com dois livros que vai ser lançado no dia 15 de novembro de 2020 juntamente com a casa eu vou alugar uma casa vou morar em Nova Descoberta continuar em Nova Descoberta mas aquela casa não vai me pertencer mais vai pertencer a comunidade de Nova Descoberta e a de Natal porque eu acho que é muito importante a gente não pensar em levar nada deste mundo a não ser o que você fez de bom porque bem material a gente não arrasta mas eu queria dizer aqui aos presentes agradecer primeiramente a todos vocês que vieram a Rafa obrigado viu Rafa por você ter vindo homenagear a mamãe aos filhos que eu não conhecia mas é o Diane é Diane você é uma pessoa que quando eu lhe convidei para vir receber aqui no dia internacional da mulher a homenagem da mulher do Rio Grande do Norte foi porque eu acreditei numa coisa que a gente vê assim no semblante no seu semblante porque você é uma pessoa de televisão mas você passa uma coisa assim muito mais além do que o que você pensa eu acho que você talvez não analise o quanto você está sendo importante para o nosso Rio Grande do Norte porque não dizer para a nossa Natal porque porque às vezes de uma desgraça você faz uma graça de um problema você faz uma solução e a gente às vezes está almoçando e na televisão a gente costumava dizer que só tem desgraça desgraça quando liga a televisão só dá desgraça você não você passou uma coisa diferente para a gente e eu acho que todos que estão aqui sentem isso eu acho que é importante por isso que não estou lhe dando título de cidadão porque eu tenho essa pretensão de só dar aqui um título de cidadão a quem realmente faz algum trabalho para a comunidade e eu acho que esse seu trabalho é muito louvável nos dias de hoje basta ver hoje eu fiquei assim ao sair de casa eu estava tomando banho para vir para aqui e estava passando na televisão logo cedo estava passando na televisão eu já tinha assistido de manhã cedo e depois assisti de meio dia aquela moça lá em em Santa Cruz que foi arrastada por uma moto quer dizer eu achei aquilo uma coisa terrível como é que se chega ao ponto as pessoas não tem mais amor o amor está se acabando então você está trazendo isso de volta o amor a sinceridade a honestidade porque eu conservo muito para mim a honestidade eu sei que hoje nesse país às vezes as pessoas perguntam você é vereador de que sou porque me vê de pé no chão me vê de calça me vê de bermuda me vê de calção até de dormir eu estou na minha casa varrendo à frente da minha casa de manhã logo cedo quem passar por lá por ali vê então essa essa pretensão de ser de ser um grande vereador eu não tenho eu tenho uma pretensão de ser um grande homem porque eu aprendi a ser um grande homem mas aprendi a ser honesto é a coisa que hoje é uma coisa que hoje a gente parece que está com uma doença incurável porque quem é honesto nessa cidade nesse mundo é uma doença incurável então vamos procurar ter mais amor ter mais consciência do que está fazendo e você é essa pessoa que me passa isso eu estou lhe dizendo de coração e como eu estava lhe dizendo eu não lhe dei o título de cidadão porque eu quero aparecer não eu lhe dei porque você merece você está merecendo ser uma cidadã natalense porque você quando eu conversei com você muito pouco a gente confessou mas você me disse que ia ficar muito satisfeita após o título de cidadão porque você ama essa cidade você está amando essa cidade então eu acho que a gente que trabalha aqui dentro são 29 vereadores a gente passa por tanta coisa que vocês nem imaginem o que a gente passa porque é muito difícil às vezes as pessoas pensam que um vereador pode tudo não podemos tudo não se pode e é difícil ser um vereador porque as pessoas acham que a gente tem a obrigação eu acho que Deus deu essa essa noção da gente ter uma missão a gente somos aqui missionário do povo nós temos que falar a verdade nós temos que fazer a verdade e nós temos que fazer diferente para que as pessoas acreditem então é isso que eu acho que às vezes eu estou lhe assistindo no dia que você estava em cima daquela árvore eu fiquei assim pensando eu digo meu Deus como é que ela subiu nessa árvore quando a fé apareceu ela dentro das folhas eu estou vendo aqui muitas folhas mas eram os capim que precisava ser podado e precisava ser limpo é como nós temos e como você está falando muito de buraco eu queria até dizer Natal está um buraco só vai faltar pauta não vai faltar pauta para tapar buraco porque nossa cidade está empestada parece até um lugar de 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 peba quem conhece do interior sabe o que é peba com certeza você sabe o que é peba porque você é lá do do seu interior e conhece então gente eu queria dizer a vocês eu falo assim eu sou muito desprendido quem me conhece sabe como eu sou eu pouco falo né raniele pouco falo mas quando eu falo eu só falo a verdade para que essa verdade está chegando preta aqui não pode sentar aqui preta aqui não vem para cá sentar aqui pertinho que subscreveu também o seu a nossa entrega do título de cidadão então gente eu queria passar isso para vocês e dizer a vocês eu estou muito agradecido por essa noite tenho certeza que é uma noite gloriosa para mim eu posso não ser um grande vereador mas um pequeno vereador eu serei com certeza porque eu não cresci então eu sou um pequeno vereador para essa cidade e quero deixar esse legado para a cidade de natal eu sou muito desprendido de de bens eu gosto de realizar as coisas que eu posso realizar eu acho que esse título de cidadão é é muito merecido para você eu estou aqui olhando para o diretor e dizer muito obrigado por você ter trazido essa mulher para natal para fazer o que ela é que ela está fazendo brilhando porque onde tem um buraco ela brilha né é incrível então eu gostaria de mais uma vez agradecer a nossa equipe que nos incentivou agradecer o pessoal do cerimonial que nos deu todo o apoio aos grupos de mães que quando eu fui convidar todo mundo ah eu quero ir para tirar o retrato com ela por isso que demorou porque eu tive que chamar todos os grupos todo mundo do grupo para poder tirar o retrato logo com com você então gente eu gostaria de agradecer imensamente muito obrigado a todos vocês Ediane é desde já eu posso lhe chamar de amiga mas eu gostaria de lhe chamar de minha irmã porque eu acho que a gente se aprofunda quando gosta gosta quando a gente ama ama e eu amo com verdade eu não amo com mentira eu não sei dizer que gosto das pessoas por dizer quando eu gosto eu gosto quando eu não gosto eu digo que não gosto porque não tem nenhuma obrigação de eu dizer isso né então você que seus filhos que me perdoem mas é mais uma irmã que eu ganho para que a gente possa o dia que você precisar dessa câmara municipal que eu estiver aqui e os demais vereadores pode contar conosco e muito obrigado por você existir e se você não existisse a gente estava mais triste ainda obrigado vou convidar o propositor desta sessão solene em homenagem a Diana Miralha a tinta e cidadã natalense saiba de uma coisa vir pelas mãos do vereador Ari Gomes sem demagogia é ser muito especial porque Ari é um homem diferente é uma pessoa realmente que ele é desprendido de bens eu conheci ele há 20 anos até inclusive tive a oportunidade na primeira eleição dele estávamos juntos quando ele não teve o êxito mas Ari foi um grande vencedor quem ganhou foi natal e digo até aqui o diretor da cabugia quebrando um pouco o protocolo que quando tinha o calendário da TV eu então era secretário mina vereadores e naquela época muitos secretários morriam de medo do calendário porque o calendário provocava a situação das comunidades e tinha que trazer um resultado com a agenda que o calendário determinava pelo secretário e quando o calendário saiu as comunidades perderam voz e a Ediana conseguiu resgatar isso uma outra linguagem e que agora mesmo a gente estava atendendo o gabinete disse eu vou subir para uma sessão solena e perguntar de quem disse Ediana Miralha eram pessoas simples de comunidade e eles falaram que coisa legal eu vou assistir que a Ediana é a nossa voz eu ouvi isso agora há poucos minutos parabéns a todos os variadores que puderam referendar e chancelar o seu nome de forma unânime e a Ari Gomes esse ícone que é uma pessoa que é mais do que especial aqui nessa casa e a todos vocês aqui tenho certeza Ari você encanta você brilha porque você é muito especial ele sabe que eu sou emotivo doido para fazer eu choro mas é assim mesmo convido o vereador propositor já foi chamou agora vamos para cá aproxima-se o momento de fazermos a entrega do título de cidadão natalense solicito ao chefe do cerimonial desta casa Alex Melo que conduza os procedimentos protocolares mais uma vez cumprimento a todos e gostaria nesta feita registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador preto Aquino que se encontra conosco a presença da senhora Diana Barreto editora-chefe do RNTV primeira edição o repórter Kleber Teixeira da InterTV Caboji que se encontra conosco o senhor Antônio Ricardo editor-chefe do RNTV segunda edição o senhor Otácio Cavalcante da assessoria de comunicação da STTU e o senhor sargento Humberto da Assembleia Legislativa representando o deputado estadual coronel Azevedo através do senhor Monarte Leitão de Brito chefe de gabinete do vereador Ari Gomes nós queremos cumprimentar todos os servidores da Câmara Municipal do Natal presentes nesta cerimônia e agradecemos o envolvimento o gesto de cooperação dos demais assessores que estiveram enganjados nos preparativos desta solenidade neste momento eu passo a reproduzir o que consta no título que será entregue em instantes Câmara Municipal de Natal a Casa do Povo a sua casa cidadã natalense o presidente da Câmara Municipal de Natal no uso de suas atribuições legais resolve conferir a senhora Ediana Almeida Soares Miralha o título honorífico de cidadã natalense pelos relevantes serviços prestados à cidade do Natal Palácio Padre Miguelinho em Natal 11 de junho de 2019 conseguindo a sua assinatura o excelentíssimo senhor vereador Paulo Eduardo da Costa Freire presidente desta casa legislativa e o excelentíssimo senhor vereador Ari Gomes autor da propositura o decreto legislativo é o de número 1451 barra 2019 aprovado em unanimidade por este parlamento e publicado no diário oficial deste município neste momento eu convido o vereador autor da proposição Ari Gomes a se posicionar à frente da mesa diretora dos trabalhos para a entrega da honraria nossa homenageada agora convidamos a grande homenageada desta noite a senhora Ediana Almeida Soares Miralha para se posicionar à frente da mesa diretora para receber a sua homenagem convidamos para acompanhar a entrega os seus familiares neste momento a se posicionarem à frente da mesa diretora linda terra para a mãe gentil belo cai o sol sobre esse rio e esse rio também está perto daqui vem e veja tanto quanto é nosso potente Senhoras e senhores com a entrega do título a senhora Ediana Almeida Soares Miralha é oficialmente cidadã natalense sempre que estivesse por aqui não observasse o nosso ser nem aproveitasse o lindo olhar ao céu venha pois não dá pra dizer tudo no papel curte-se aqui ao natural a natureza espalha o nosso chão estou cantando a terra que é o meu viver e acontece que eu estou cansando de dizer que aqui não tem avenida São João e tem o mesmo padrão que se tem por aqui os seus filhos retornam aos seus assentos convidamos neste momento os parlamentares integrantes do Poder Legislativo Municipal a fazerem a entrega simbólica da bandeira da cidade do Natal representando a cidadania adquirida vereador Robson Carvalho vereador Ari Gomes vereador Preto Aquino vereadora Nina Souza e vereadora Divaneide Basílio sempre que estiveste por aqui não observa não observaste o nosso ser nem aproveitaste e me enganar ao céu venha pois não dá pra dizer tudo no papel curte-se aqui ao natural a natureza espalha o nosso chão estou cantando a terra que é o meu por viver e acontece que estou cansando de dizer que aqui não tem avenida São João nem tem o mesmo padrão que se tem por ali coisas que não tem todo o campo o vereador ainda entrega uma pequena homenagem a miniatura da bandeira da cidade do Natal com um pequeno histórico das atuações do seu mandato parlamentar na cidade do Natal feita a entrega as autoridades e a homenageada retornam aos seus assentos neste momento fica registrada a homenagem do Poder Legislativo Municipal de entrega de título de cidadã natalense a senhora Ediana Almeida Soares Miralha Excelentíssimo Senhor Presidente desta sessão solene vereador Ari Gomes autor e propositor desta honrosa sessão que homenageia uma das personalidades mais significativas do jornalismo do nosso estado este cerimonial parabeniza a Vossa Excelência pela iniciativa onde nos sentimos representados e nos sentimos de uma maneira especial com que nossas vozes estão sendo ouvidas através desta grande profissional este cerimonial parabeniza a Vossa Excelência e retorna aos comandos do trabalho termina já mas antes de terminar concedo a palavra a senhora Ediana Miralha agora oficialmente cidadão natalense para proceder o seu discurso fique a vontade testando já deu certo boa noite para ti só posso cumprimentar dessa forma não de outra estou que nem o Ari eu não preparei nada não escrevi nada na verdade há muito tempo a gente acho que até pela forma da gente fazer as matérias da forma que eu faço eu não escrevo acreditem eu não escrevo nada daquilo as ideias vêm a gente coloca em prática e é legal porque é uma forma mais natural contar a história das pessoas mostrar um pouco do problema que elas têm é um esforço conjunto acreditem nisso eu sempre falo quando me convidam durante as homenagens eu sei que eu tenho a minha habilidade a minha qualidade como qualquer um de vocês tem eu sempre digo isso às pessoas todos nós temos qualidades temos habilidades às vezes a gente precisa olhar para dentro de si mesmo às vezes está lá escondidinha adormecida em algum momento você vai encontrar com ela e aí eu acho que quando você descobrir isso já garra com ela porque é uma habilidade boa e aí eu espero que seja uma habilidade principalmente para fazer bem as pessoas eu acho que é o que eu tento fazer é o que a equipe do RN1 tenta fazer eu não faço nada sozinha eu tenho o Sebastião eu sempre falo do Sebastião para quem não conhece o Sebastião é o meu cinegrafista o meu repórter cinematográfico que trabalha comigo ele é um cara incrível se propõe a tudo não tem tempo ruim eu sempre digo o Sebastião não dá para fazer ele eu acho que dá então tudo que a gente faz é bem pensado a gente testa a gente mede o nível de risco porque também a gente não pode se colocar numa situação de risco para não se machucar e não machucar outras pessoas então é tudo feito com muito cuidado com muito carinho e o Sebastião me ajuda muito nisso ele não está aqui mas assim eu divido isso esse momento muito bonito que eu estou vivendo com ele porque é meu colega de trabalho estou dividindo isso com os meus colegas que estão ali Kleber Diana Barreto minha editora raçuda guerreira para quem conhece essa moça linda e maravilhosa que bota a nave do RN1 no ar todo dia meio dia Henri que está editor-chefe do RN2 é uma equipe incrível meu chefe Marcelo Vicioli e Marcelo é uma coisa engraçada que eu tinha minha habilidade quando eu descobri eu tentava mas enfim quando o Marcelo veio eu até brinco com ele que eu disse assim poxa chefe obrigada você abriu a portinha da minha gaiola porque eu pude sair bater asas eu pude ser eu mesma eu acho que isso que é legal a gente ser né ter a essência da gente ser o que é e ele me deu oportunidade para isso porque ele viu algo diferente em mim começou a prestar atenção em mim e disse poxa ela tem algo diferente ele apostou ele disse vamos nessa então ele me deu oportunidade de ser quem eu realmente sou e é muito bom isso sabe foi uma aposta que a gente fez junto fez com a equipe com o Diana com os demais editores os produtores que a gente tem que são pessoas maravilhosas Sérgio Henrique Ranieri Murilo que está lá enfim é uma equipe imensa me perdoe se eu esquecer alguém então é uma equipe que é muito guerreira né mas a gente é muito unido e foi muito bom há pouco tempo ter virado audiência o RN1 é líder de audiência e foi um presente eu acho que carinhoso que acarinhou o nosso coração os nossos anseios né foi um trabalho é um trabalho conjunto então embora eu tenha o meu diferencial de fazer de forma popular de brincar com os problemas eu não seria tudo isso se eu não estivesse por trás uma equipe maravilhosa que eu tenho né um diretor que sempre aposta que dá força então eu não seria o que eu sou sem eles eu acho que na verdade ninguém é a gente não faz nada sozinho aprendam isso guardem isso ninguém faz nada sozinho a gente é mais quando a gente está junto e eu sempre faço isso nas comunidades vocês que estão nas galerias aí ó já estão quietinhos né um pouco cansados assim gratidão a vocês muito obrigada por terem vindo né vocês que estão aqui também minha família então o recado é isso a gente faz com carinho eu faço com muito carinho eu não faço só a gente tem equipe do RN1 junta gente eu só posso dizer assim muito obrigada eu estou muito feliz porque eu vim do Pará mas de alguma forma eu sempre me senti parte desse lugar então quando vocês aqui da Câmara o vereador Ari propôs isso propôs o título de cidadão natalense para mim oficialmente dizer para mim você faz parte desse lugar então estou muito feliz porque eu já me senti a parte faz tempo então gente é isso eu vou finalizar porque eu sei que já tem muita gente cansada amanhã a galera toda aqui eu especialmente o chefe aqui também todo mundo tem que pegar cedo a gente tem todo vários telejornais ao longo do dia Bom Dia RN começando cedinho então se liguem aí não percam Bom Dia RN 6 horas no ar 11h45 tem RN olha fazendo a propaganda viu e 7h10 RN2 então se liguem na gente a gente faz um jornal com muito carinho para vocês e é com muito amor também acreditem nisso de verdade muito obrigada mesmo boa noite para ti menino o vereador preto aquino convida a todos para a solenidade do dia do brugueiro brugueiro que será amanhã às 18h30 brugueiro né amanhã então quem está nos blog é está certo é eu gostaria de dizer é Diane por onde eu passei convidando as pessoas que se não puder ir mas assista ao vivo porque é passado ao vivo aqui na TV é um momento ímpar que a gente tem e eu acho que está dando muita audiência porque muita gente está assistindo obrigado a você de casa por assistir nossa solenidade eu aqui queria nominar só uma pessoa através dele agradecer a todos vocês que é o padre Francildo lá da Vila de Ponta Negra que está aqui prestigiando em nome dele eu quero agradecer a todos porque se eu for dizer nome eu conheço todo mundo assim por fisionomia e aí vai a noite toda mas a gente já está perto de encerrar vamos encerrar agradecendo mais uma vez aqui a mesa o Baldo Fernandes ao nosso amigo aqui representando a nossa governadora Fátima Bezerra ao Marcelo eu vou chamar de Marcelo mesmo não tem problema não agradecê-lo por você ter vindo e a Ediane ao pessoal que acompanha ela todos da TV muito obrigado mesmo eu assisto diariamente vocês eu me acordo de quatro horas da manhã é o meu horário que eu acordo aí eu começo pela hora 1 é aí vem do hora 1 aí eu já assisto todo o hora 1 porque eu gosto de estar bem informado eu não estudei muito mas eu gosto de estar bem informado dentro da medida do possível eu não gosto de telefone com whatsapp com essas coisas eu não gosto porque é muita fofoca muita coisa ruim mas na televisão eu acredito mais então eu assisto mais a televisão às vezes eu acordo de 3 horas da manhã eu já boto na televisão já assisto o SBT porque tem um canal que só passa repórter quando termina aí vai para para a TV Cabo G porque a Globo passa de 5 horas da manhã de 4 e meia até né de 4 até 5 e meia 6 horas 6 horas entra vocês é aí eu fico assistindo tudinho é Diana eu vejo no buraco todo dia essa é a mulher mais buraqueira que existe é igual igual a baralho se joga buraco todo o tempo então assim eu sou muito bem informado porque eu gosto de me informar dessa maneira e eu sei que os repórteres é assim a gente como eu sou muito católico eu às vezes fico com insônia que eu vou fazer 70 anos e tenho insônias às vezes eu fico assistindo a canção nova até chegar a hora do repórter quando chega a hora do repórter eu corro para o repórter e assim eu vou rezando e vou cantando e vou fazendo e acontecendo então por isso que se vocês nunca encontraram um homem feliz eu sou um idoso muito feliz porque eu só faço o que eu quero é por isso que meu eslogo é Ari Gomes vereador trabalhando do jeito que sabem não precisa ninguém me ensinar né então eu quero agradecer a vocês a todos agradecer a TV Câmara né que gentilmente preparou essa mensagem tão bonita agradecer o pessoal do cerimonial agradecer o pessoal daqui os servidores e todos que nos ajudaram as meninas que me ajudou viram aqui eu fazendo isso aqui e de repente porque isso aqui tudo sou eu que faço decorar é comigo mesmo eu adoro fazer essas coisas então eu não tenho essas pretensões de viver uma vida sem utilidade eu sou muito útil viu eu sou eu sou quem lava minha roupa eu sou quem engomo eu faço minha comida eu faço tudo eu não tenho pra que eu sou agilidoso com tudo então muito obrigado a vocês aqui tem agradecimento eu já agradecia a todos né vai ter ainda a sessão solene sim vamos convocar a sessão de amanhã né convoco são 70 anos bem vivido viu gente convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária que acontecerá dia 12 de junho quarta-feira amanhã né no horário regimental lembrando que quinta-feira vai ser pela manhã né porque tem um jogo não é porque tem um jogo das mulheres e bom né agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente sessão solene desejo uma excelente noite boa noite a todos e muito obrigado TV Câmara a TV do povo de Natal e too e e a